Main Deck, cartas de Yu-Gi-Oh a vulsas e seladas, loja de card game com preços incríveis você encontra aqui Use o cupom GAMER para 5% de desconto Main Deck, link na descrição Eita meus queridos cabeças, comecem tranquilo com o Star, isso é isso, estamos hoje aqui para um vídeo de unboxing Não é de Yu-Gi-Oh, hoje é de Pokémon, que é um jogo que eu venho jogando bastante ultimamente, assim nas minhas horas vagas E eu tô aqui com a coleção Destinos de Paldeia, que é a coleção do brilhante, né, que pode vir em Pokémon Shines, né Pelo menos é pra vir, né, são 18 pacotinhos que vem aqui, é uma coleção que saiu ali em fevereiro, mas, enfim, né Então, a gente tá atrasado aqui, mas é porque, o ponto que eu tô trazendo aqui, é que eu paguei, cara, eu paguei um preço bom Isso aqui eu paguei 130 reais, 135, alguma coisa assim, lá na Amazon, já foi, né, foi uma promoção bem relâmpago Enfim, estamos abrindo aqui, e, né, o problema é que, tipo, na Amazon a gente tem alguns problemas, às vezes, né Tipo, não sei se é necessariamente entregue pela Amazon, né, distribuído e entregue Mas eu sei que, às vezes, tem alguns rolos de... daqueles negócios que as pessoas abrem os pacotes O pacote não, abre o produto, pesam os pacotes, que daí, no caso, ele... no caso ele vai, tipo, conseguir ver o... Se pesa mais o pacote... Nossa, tá difícil fazer o raciocínio hoje, né, meu Deus do céu Hoje é o quê? Pós-feriado, né, então, sim, entendível, né Mas, basicamente, às vezes, tem lugares, assim, né, onde fica busters avulsos Que tem lugares que tem uma máquina de precisão, daí pesa os busters, aí os busters mais pesados Que sabem que tem as ultras raras, tá certo? Então, a gente tem que ficar de olho, por mais que pareça que estava lacrado Ainda assim, é um negócio que, pra gente ficar esperto, eu espero que esteja tudo aqui certinho, né Vamos ver aqui, né, o peso... eu pesei a caixa, então, enfim, né, pelos números que eu vi na internet Parecia que estava correto Então, enfim, nenhum buster aqui zoado, aparentemente, então vamos abrir aqui, né Caso tenha algum problema, se não vir nenhuma outra rara, aí eu vou acionar, mas vamos lá, né Mas, enfim, primeiro pacotinho rolé aqui pra começar, mas é isso aí E vamos ver aqui, né, porque eu não trouxe nada dessa... dessa coleção aqui, né, então... Enfim, né, vamos ver... eu abri já uma dessa, só que eu tava no meio de rolê, daí eu abri por mim mesmo Vamos lá... Ahn... Sharkadate, Todeskull, Varun, Dashburn, Scraft, e temos aqui o nosso... uuuuh, Rioluzinho Shine! Oh, já matamos logo no início já um Shine! Eu queria muito que tivesse o Pikachu Shine, porque eu já tenho o Raichu Shine, então eu queria muito Mas o Riolucario aqui é um dos meus pokémons favoritos, é modinho, é modinho, mas... Mano, o Pokémon é um acerto pra caramba, tá certo? Aqui, ó, já temos aqui o nosso primeira Ultra Rara Será? Será que vem... a média falam que é 5, né? Então a gente tem que dar uma bizoiada, né? Eu não vou... eu vou tentar evitar mostrar o código, porque como eu jogo online, né, eu meio que uso esses códigos assim, né Então, vamos lá Ahn... Dedem Frigbucks Graveyard Cameruft Primeape, um dos pokémons favoritos, inclusive a evolução dele também virou um dos meus pokémons favoritos E tem um estudante de pau-deia E eu acabei de falar do código E não... peraí, peraí São quantos? São 6, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, ó, veio uma carta a mais, mas aí não veio o... 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 o códigozinho lá Ó, enfim, ó, tô tentando fazer meio que sem corte, né, porque tem... existem por aí fiscais de pacote, né Que se eu quiser fazer algum corte... ó, aqui, ó, vocês já viram aqui, né Então é pra vocês aqui Deixa eu até botar separado Enfim, opa, tem um brilho ali, mas... vamos ver, né Estudante de pau-deia Charmander Scrag Kirlia Clive E temos... Mais um aqui, que é o... rabisca Olha só... Nossa, que bonitinho que é ele, Shine, né É o... no caso é o... é o rola-bosta, né Não, o rola-bosta é esse aqui, né Que é aquele... baseado naquele inseto Que rola... que tipo, na... na legenda aqui, ó Deixa eu ver... o corpo que carrega a bola quase não se move Logo eu acredito que o verdadeiro corpo desse pokão Se encontra dentro da bola Meu Deus Ok, temos mais um aqui Nossa, tá vendo o Shine tudo logo no início? Que isso? Enfim, né, veio dois Shine, então... Se bem que eu acho que o peso dessas daí É diferente, né Eu não sei O peso dessa e da Fuarte Eu queria um... Nossa, se viesse o Charizardzinho Nossa, estaria muito realizado, né Mas... Enfim, o Pikachu já tá legal pra mim Então, vamos lá Nato Kiseira é uma carta boa Barateou, né Era cara Mas é uma carta boa aí pra manter em estoque Opa Temos Dolfa E temos... opa É um Malburs Malburs É, a gente sempre olha o brilhozinho assim Opa, fica nervoso Vamos lá, próximo Ai, cara A minha pacotinha é... é muito boa, né, cara Enfim É o... Trago aqui no canal, né Vídeos de Pokémon Caso você seja o primeiro vídeo que tá vendo aqui no canal Tem duelo e tal Tem alguns boxes Ó, o Manquezinho Cotone O Érico Mashold E o Frigbucks Basicamente, tipo O foco do canal é Yu-Gi-Oh! Mas eu gosto de trazer vários card games, tá ligado? Sempre que eu posso trazer E eu gosto muito, tipo assim Pokémon, Digimon Infelizmente eu não consigo trazer duelo de Digimon no canal Mas, enfim Eu gostaria muito de... De crescer outros card games aqui no canal, né Claro, Yu-Gi-Oh! sendo o principal Mas, né É bom dar aquela variada E Migo O Perdi-Paldeia Scraft Pikachu E temos o Houndstone E é isso aí Então lá, vamos seguindo Deu uma esfriada, né Temos dois Shines Eu vou tentar lembrar de colocar também o preço aí na tela, né Fala pro editor Editor barra eu, né É que a gente trabalha por si só Ih, já apareceu aqui o código pra vocês Então, enfim Virou Varun Lapras Noemia Camerupti Soco Crítico E temos Estudante de Paldeia Eu tenho uma Arte Especial da Estudante de Paldeia Mas Enfim Eu sei que tem outra, né Tem duas versões de cada um Vamos lá Mais um pacotinho Enfim, né Nosso objetivo é tentar ver se a gente tira mais de 130 reais Pelo menos se a gente vai no lucro, né Eu não sei se o O Riolo ali vai Eu acho que eles valem uns 20 pila cada um Shinshou Mochila da Noemia Cara, se tem Hollow aqui Se tem Hollow aqui Ah, a gente tem o Wiglet Cheguei É, é uma É uma Tipo assim A arte é maneira Mas O valor dela É bem É Bem abaixo, assim O que eu acho muito zoado, né Cara Tem, tipo Mano, olha que lindo aqui Porra, alguém pegou Se prestou pra fazer uma arte dessa Aí a carta é tipo 4 reais 5 reais Sei lá, a arte dela O do Palmy, pô O do Palmy é Ridículo preço, tá ligado Nossa Enfim, vamos ver Vamos lá, né Ainda temos Temos chances Vamos lá O Flittle Hunter Graveyard Mais uma que será boa Pra gente guardar O Scott E a Nihilepe Nihilepe também pediu um Shinesinho, né Será que os Baby Shines pararam? Sempre que a gente vê Normalmente Vão uma média de 2 a 3 Baby Shines por Pacote Vamos lá Vamos lá Thunder Mouse Houts Sharkadad Gerador elétrico Bom pros decks elétricos Subete E temos Uh Mais um Baby Shines Tá bem Já foi 4, hein E temos bastante Pacotinhos ainda Eu acho Pra abrir aqui Não sei quantos já foi Mas Enfim Olha só Evil Avroom Bem bonito também, tá E isso aqui vai jogar, hein Por causa dessa habilidade Ó, você pode descartar uma card de energia Na sua mão Por causa dessa habilidade Uma vez pro turno Você pode comprar cards Até T6 na mão No caso Ele provavelmente vai ser o novo Bibarel Então eu vou guardar essa Porque Eu imagino que quando Rotacionar o Bibarel Né Pra quem manja mais de Pokémon Aí Tá ligado Provavelmente essa daí Possa ser que suba o preço Né, cara É Uma coisa pra ficar de olho Mas enfim Vamos seguindo aqui Já foram 4, né Ultra Rar Bardrote Mastiff Exeguilt Clive Spraft E o Charmilion Esse aqui é o Charmilion Que tá jogando mais Ele tem uma habilidadezinha Que ó Premindo tudo Tipo Ele é meio que Uma habilidade de Acho que do Manafi, né Que faz com que ele não Toma dano no banco Então Vamos lá Depois do final Eu mostro O meu As cartas Ultra Raras, né Só pra dar uma relembrada Noibete Kirlian Opa Temos agora um Ceruléde Ceruléde Massa Eu gosto muito dessa arte Desse raixuzinho aqui, né É do O único problema Que eu não gosto muito Dessa coleção Assim que eu tenho Alguns problemas Ó A gente tem mais quantos pacotinhos Temos mais 6 pacotes Então É de se esperar Pra um do B É de se esperar Que venha mais Uma ultra rara Se não viu Eu vou ficar um pouquinho triste Admito que eu queria Ir pelo menos S5, né Mas Hype Hype que é Chuzinho Chaine, né Bardote Mastiff Marrold Graveyard E temos aqui Pesquisa de professor Uma carta boa Opa Tem uma paulada aqui E eu tô montando O deck do Do Champal Essa aqui não roda Muito essa carta Mas é uma carta boa Assim, né Porque é cara barata, né Então pra nós aqui Pra Tentar ver se chega Na grana Eu não sei, né Se a gente vai chegar No 130 Agora Precisa salvar muito Esse último hit Aqui, ó Outro charnilion Bardrote E temos aqui O Rotum Calou Ah, é bonitinho A arte desse aqui Forno elétrico Gosto bastante do Rotum Bastante variações Mas agora Meio que, né Transformar o Rotum Em Pokédex E um monte de coisa Então, enfim, né Mas eu gosto bastante Do conceito dele Quando ele foi apresentado Lá no Diamante Pérola Lá naquela mansãozinha Lá que ele fica E tal Lapras Noemia Gimme Go Montien Luarado Ilha E O Armonge A gente tirou um Tirou o outro Ó De novo, ó Quatro Três Mais uma aqui Não Que tiraram o código Será que os caras Vasculhar, ó Vamos deixar o do Pikachu Por último, né Porque Como a gente quer O Pikachu Shiny Se vier o Pikachu Shiny No conceito do Pikachu Shiny Vai ser legal, né Graveyard Todescul Scraft Gengar Houndstone Opa Então Se tem aqui Aqui Provavelmente É uma Energia Energia Um, dois, três, quatro Cinco, seis Ah, não, tá certo Tá certo Viajei, viajei, viajei Pá Achei que podia vir Achei que era A que poderia vir Uma outra rara Mas Ai, cara Será Mas eu gostei do Reverbun, cara Eu não Não tava esperando Até nem Nem lembrava que vinha um Reverbun Shiny Nessa coleção Fito Hunter Temos aqui o Scratch E Ai O Garapok E Opa Tiramos aqui um outro Shiny Caraca Vem bastante bem o Shiny Eu não achei que ia vir tantos O Monkey Tá aqui Eu acho que Difícil vir alguma coisa Nesse do Pikachu Mas eu estou bastante feliz aqui Aqui, ó Prime 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 Apezinho E agora Vamos lá Pro último pacote Não esquece de deixar o gostei E é isso aí, né Caso alguém que queira mandar Caso de Jogel pro Unbox E tal É uma coisa que eu queria muito trazer de volta pro canal Inclusive eu quero trazer lives Jogando O simulador de Pokémon online Tá certo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui, ó Execute Thundermouse Houtes Charmilion Foram três Temos agora O Dashbone E Aqui acabou Ó Veio um Monkey também Então Enfim Essa aqui Foi o Unbox De Destino de Pauldeia, ó O nosso loot aqui, ó Um Baby Shine Dois Baby Shine, né Aqui, ó Revive Room Um Hapsca E um Riholo Aqui a gente pegou os macaquinhos Já, ó Macaquinhos Furry E um motor de carro E um rola bosta E esse aqui, né O Wug True Eu não sei se eu já tenho ele, tá Eu não sei Mas, enfim Não lembro se eu peguei em troca ou não Mas, enfim Esse aqui foi o Unbox Espero que tenham gostado Um beijo no coração de vocês Se cuidem Um grande abraço Cabeça e faloo